Você está no concurso da Guarda Municipal de Osasco? Atenção! A próxima etapa será o exame psicológico. E essa é a etapa que mais reprova nos concursos da área de segurança pública. Só para ter uma ideia, a cada 10 pessoas que fazem os testes, apenas 3 conseguem ser aprovadas e seguir adiante na disputa por uma vaga. Você vai arriscar? O curso AGP está com uma promoção exclusiva para candidatos do concurso da Guarda de Osasco. Preparamos você de forma 100% online para o exame psicológico. Abordamos testes como palográfico, bateria de personalidade, entrevista, HTP, além, é claro, de videoaulas sobre temas importantes como ansiedade, perfil psicológico, controle emocional e muito mais. E o melhor de tudo, você só paga se for aprovado. Se reprovar no exame psicológico, não perde nenhum real. E você consegue assistir todas as videoaulas em 2 ou 3 dias, se realmente se dedicar. Caso seja aprovado, você vai pagar apenas 5 parcelas de R$ 150 no boleto bancário. Não precisa de cartão nem cheque. O curso AGP já está no mercado há quase 10 anos. E já tivemos mais de 1.000 alunos para diversas áreas, como guardas municipais, polícia militar, polícia civil, polícia federal, administração penitenciária e até polícia do Senado. São mais de 90% de aprovados. E tudo feito em nosso site, através do computador ou do celular. Agora você decide. Quer tentar ou quer passar nesse concurso? Acesse cursoagp.com.br Selecione o concurso da Guarda Municipal de Osasco Clique no menu e depois clique em Matrícula Online Você não paga nada inicialmente. Só terá custo se for aprovado no exame psicológico. Então, junte-se a nós e vamos juntos conquistar essa vaga.